Bem-vindo ao Time Figures Review, aqui você encontra o review completo de figuras de ação de ficção científica. E hoje, dando sequência aqui nos reviews dos Super Predadores, nós vamos falar do Predador Cracker, da NECA. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa figura aqui em detalhes. Roda a vinheta. Vamos lá pessoal, Predador Tracker, da NECA. Começando aqui pela biomáscara do Tracker, uma biomáscara bem diferente, bem insana aqui, bem legal. Tem algumas hachuras aqui na frente. Ela tem, a principal característica dessa biomáscara, são esses dois, essa espécie de chifre aqui, como se fosse um arfim de um elefante. Seguindo aqui, a parte aqui que aparece um pouco da cabeça do Predador, os Dreads aqui. Ele tem um ornamento verde aqui nos Dreads, Dreads compridos também, mesmo padrão aqui dos outros Super Predadores. Seguindo aqui, canhão de plasma, no ombro esquerdo, padrão dos Predadores, ele tem um canhão, tem um padrão diferente dos canhões de plasma de outras figuras do Predador. Esse canhão mexe aqui para os lados, da cima para baixo, mas ele é fixo no ombro aqui do Predador, ele não destaca como outras figuras. Como eu disse nos vídeos do Berserker e do Hawk Corner, estão disponíveis aí no canal, vale a pena conferir. Os Super Predadores tem um padrão, tanto de biotipo, quanto de armamento, completamente diferente de outros Predadores da linha clássica, da linha Alien vs Predador e da linha dos quadrinhos e dos jogos. Ele possui aqui a armadura, a armadura dele não tem aqui a parte frontal, mas a parte de trás aqui, uma proteção bem robusta aqui nas costas, vários ornamentos aqui nessa proteção. Mostrando aqui um pouco mais de detalhes, essa parte das costas aqui, da armadura do Tracker. Predador Tracker, palavra do inglês, traduzindo em português, ele seria o rastreador. Se você assistiu o filme Predadores de 2010, você deve se lembrar que esse predador aqui era o responsável por aqueles cachorros, aqueles cachorros cheios de chifre, os haunts, que caçavam, ajudavam os superpredadores a caçar os humanos ali que estavam no planeta. Descendo aqui, ele tem na parte dianteira, uma proteção de cintura aqui, né? A cintura dele é também articulada, mas ele tem uma proteção que sobe um pouco mais aqui no corpo dele. É uma espécie de faixa que passa por todo o corpo dele aqui, amarra aqui atrás. Ele não tem um cinturão, ele tem uma espécie de saiote aqui na parte de trás, na parte da frente, como se fosse uma tanga. Mostrando aqui um pouco mais de detalhes. Esse padrão aqui de armadura é diferente do Predador Verstacker e do Falcone. Na proteção de coxa ele tem mais detalhes, tem essa proteção aqui presa por um tirante aqui, proteção de joelho e canela. Do outro lado aqui a mesma coisa, o ornamento aqui muda um pouco. Proteção aqui, ó. De coxa, desce aqui. Proteção da parte inferior aqui da perna. Ele tem também o dispositivo de pulso. Parecido ali com o dispositivo de pulso do Falcone e do Verstacker, mas bem diferente do dispositivo de pulso de outros predadores de outras linhas aí que você já viu aqui no canal. Do outro braço é a mesma coisa. Tentando mostrar aqui um pouco mais de detalhes pra vocês. A mão, ele tem uma espécie de luva sem dedos aqui, né? Bem legal o nível de detalhes aqui, ó. Da mão do Tracker. Bem bacana. O pé dele, mesmo padrão do pé dos outros superpredadores, é um pé um pouco menor e diferente, né? De outras figuras do predador. É um pé menor, três dedos. O biotipo dele é diferente, né? Como eu já disse pra vocês aí em outros reviews, ele tem uma pele diferente dos predadores, de outros predadores. Trabalho de escultura também, mas essa figura aqui ficou muito legal. Em termos de articulações, cabeça, né? Pra frente, pra trás aqui, pros lados. O canhão aqui de plasma, né? Aqui. Ombro, braços aqui. Pra frente e pra trás. Cotovelo, alimentação também, uma articulação limitada aqui no cotovelo. Mão, né? Pra frente e pra trás, pros lados. Outro cotovelo aqui, a mesma coisa. Nas pernas aqui, aquela articulação que tem um corte diagonal. Assim como o Berserker e o Falconer, aquela articulação, aquele corte de meio de coxa. Ele tem aqui a articulação de joelho, também bem limitada. O joelho vira pros lados aqui, pra frente e pra trás, mas bem limitado aqui o movimento do joelho do tracker. E aqui no pé também, ele não tem muita articulação, apenas que os lados aqui limitam um pouco as posições que você consegue colocar essa figura. Aí está, pessoal. Predador, tracker, da NECA. Faz parte aí do time dos Super Predadores. Espero que você tenha gostado do review. Como você sabe, temos nosso perfil no Instagram, saifigures.review, nossa página no Facebook, saifigures.review também. Vale a pena dar uma conferida. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Em breve, vamos postar mais vídeos da coleção. Obrigado por assistir e até o próximo review. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri